Sabe quando você compra um produto e dias depois ele aparece bem mais barato? Bem, eu imagino que deve ter acontecido com você. E se eu lhe disser que é possível receber o valor dessa diferença? Então, eu sou o Glendo Pincei e hoje o nosso vídeo é sobre seguro e proteção de preço. Bem, e para ter direito a esse benefício, nem todas as bandeiras e nem todos os cartões deixam ele disponível aos seus clientes. Então, o primeiro passo é verificar se a sua bandeira, a bandeira do seu cartão, ela tem esse benefício. Então, por exemplo, a bandeira Visa, os clientes com cartões Gold, Platinum e Infinity têm o serviço disponibilizado pela Visa. Entretanto, ainda é preciso que você verifique junto à administradora do cartão, e aí a administradora é o quê? Geralmente é um banco emissor, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, verificar se aquele serviço está habilitado. Via de regra, eles utilizam isso até como argumento de venda dos cartões. Mas, de toda forma, faça essa verificação. A bandeira Master possuía em várias das suas variantes, a variante é exatamente isso, Gold, Platinum, no caso da Mastercard é o Black. E aí eles retiraram da maioria das variantes e deixou apenas para usuários do cartão Mastercard Gold. E aí ambas têm diferentes variações no atendimento desse benefício. Então vamos lá. E lembrando que eu vou deixar o link direto para a página desse benefício, tanto para a bandeira Visa como para a bandeira Master, na descrição do vídeo. Então você pode clicar lá e já vai direto. Vamos lá. Ponto 2. A depender da sua bandeira. Então eu vou começar pela Visa, que é uma das principais do mundo. E aí digamos que você comprou no site da Amazon essa Ecodot de quarta geração por R$400. E aí, poucos dias depois, você estava lá no WhatsApp do Pincei e viu a mesma promoção por R$200. Putz, e agora? Dá aquele arrependimento, né? E aí, se você tiver comprado essa Alexa no site da Amazon pelo cartão Visa, você vai ter acesso ao ressarcimento, né? Que aí o ressarcimento ele funciona ou através de um crédito na próxima fatura ou através de crédito em conta. Vai depender da situação. Então vamos lá. O que é que você precisa ver? Como eu já disse, a questão da variante, né? Se o seu cartão foi Visa, você precisa certificar-se de que ele é Gold, Platinum ou Infint e verificar se o seu banco, o banco emissor do cartão, ele liberou isso para você. Se sim, ok. Beleza, você viu essa publicação nova, esse novo preço na página da própria Amazon. E aí, o que você precisa saber? Esse benefício, ele dá a você um período de 30 dias para localizar, digamos assim, um produto mais barato. Digamos que você localizou no décimo dia. Saiu essa promoção que o Pincei publicou lá no WhatsApp. Você abriu, era a página da Amazon vendendo por R$200. Então, imediatamente, já imprime aquela página. Bate print, faça tudo. Imprime PDF, a página completa. Precisa sair o link, né? Precisa da data, a hora, por quê? Você tem que dar a entrada no seguro em até 4 dias após essa publicação. Então, o tempo, ele vale ouro ali. Então, você vai entrar em contato com a administradora do seu cartão, já faz o requerimento, né? Você vai receber um formulário para preenchimento e tudo mais, para dar a entrada no sinistro. E aí, eles vão pedir nota fiscal, vai pedir uma fatura do seu cartão para que você comprove que comprou aquele primeiro pelo seu cartão Visa, né? E aí, você pode utilizar esse benefício até 4 vezes no ano, em 4 itens diferentes. Como assim, itens diferentes? Digamos que você aí já comprou um iPhone, certo? Ele foi R$5.000, você comprou na loja, na loja física. Você encontrou também no Pincei, a gente publicou lá por 4.000, certo? O mesmo, tem que ser o mesmo modelo, idêntico, mesma coisa. Você viu lá que o Pincei publicou ele por 4.000, clicou no link, abriu a página da Magazine Luiza. Mesma coisa, já dá um Ctrl P, imprime, bate print, bate foto, se resguarde, né? Lembre que tem o prazo de 30 dias e após a publicação, você tem 4 dias para dar a entrada no seu benefício, ok? E aí, diz, mas eu já usei na Alexa. Eu posso usar no iPhone? Pode. O que vai acontecer? Você pode dar a entrada em 4 itens, num período de 12 meses. E aí, você foi ressarcido da sua Alexa, né? Pela diferença lá dos R$200. Beleza. Você pode utilizar o seguro de preço do Visa 4 vezes, no período de 12 meses, no mesmo, na mesma categoria, né? Digamos assim, no mesmo item. Então, aqui eu estou citando um exemplo. Nem sei se a Alexa entra nesse rol. Por quê? Porque lá no regulamento do seguro, ele tem todas as categorias de produto, celular, relógio, móvel, enfim, tem lá uma infinidade. E aí, você também tem que conferir. Aí, você vai e pergunta, mas eu não já usei na Alexa? Qual seria o limite, né? Para eu poder utilizar infinito isso? Eu posso fazer isso a qualquer tempo? Não, também não é bem assim. Vai depender da variante do seu cartão. Então, por exemplo, a variante Gold, ela tem um limite de R$1.320 por ano e por evento. Então, você não pode ultrapassar isso aí em um período de 12 meses. Bem, e aí, o cartão Infinity, ele tem um limite bem maior do que o Gold, né? Então, vamos dar um exemplo. Você vai... O que é que tem aí, o valor que deu uma diferença de R$13.000? Diz aí, João Paulo, o que é que... Uma TV de 8K? Certo, uma TV de 8K. Não sei nem quanto... Foi R$20.000 que você comprou essa TV. Na loja. Passou no cartão Visa. Lembrando, tem que comprar integralmente pelo cartão Visa. Não pode dividir o cartão. E aí, o Pincey foi lá e achou a mesma televisão por R$9.000. Bem, tá aqui e temos um problema, né? Ou não. Na verdade, temos uma solução. Você pode dar a entrada. Claro, tem que estar dentro dos parâmetros, tá? E aí, você encontrou a TV. Encontrou essa TV bem mais barata. Uma diferença aí de R$9.000. E se você tiver comprado aquela por 20K no cartão Visa Infinity, Você abre lá uma demanda, né? Um ticket, digamos assim, Pra receber o ressarcimento. Isso aí. Aí você vai e me pergunta, Mas Glenn, o que é que eu preciso fazer pra ter esse benefício? Nada. Então, se você tiver cartão com essas variantes, Na Visa e tudo mais, Não precisa fazer nenhum tipo de cadastro prévio. Só precisa verificar e certificar se a sua variante, né? Se enquadra entre Gold, Platinum e Infinity. E se o emissor do seu cartão liberou esse benefício pra você. E agora vamos falar da bandeira Master. Tá? Ela é bem semelhante, Mas tem características distintas da Visa. Primeiro ponto. Apenas a variante Gold está disponível. E obviamente você também vai ter que verificar com o emissor do cartão, né? O administrador, Se esse benefício está disponível. Tá? E aí, O prazo é parecido. Aliás, é igual, né? São 30 dias. Após a sua compra, Você comprou... Fazer um iPhone. Você comprou o iPhone No dia 1º do mês. E aí você tem até o dia 30, Digamos assim. Pra encontrar um produto mais barato, Que seja idêntico, tá? Pode ser em loja física, Pode ser pela internet. E aí, A partir do momento que você encontrou, Também tem 4 dias pra dar Entrada lá no site da Mastercard. E aí, Quais são os valores? Primeiro ponto. A diferença entre o valor que você comprou E o novo, né? Digamos assim, Que está mais barato. Precisa ser de 50 dólares. Então, Você vai precisar calcular, Dolarizar a sua compra, Digamos assim, Calcular, né? O dólar do dia Que você comprou E o dólar do dia Que você Encontrou a promoção. Fazer uma subtração, Ver se Atinge aí os 50 dólares. Tá? E aí você vai ter direito A 4 Até 4, né? Conversões, Digamos assim, né? Utilização do benefício Desde que O valor mínimo Seja, A diferença mínima Seja de 50 dólares E o máximo Seja de 100, tá? E Dentre 12 meses Esse Seu limite É de 200 dólares. Tá? Então vamos revisar aí Que ficou uma Confusão, né? O valor mínimo 50 dólares Da diferença, né? Entre os produtos Digamos assim Não pode Ultrapassar 100 dólares Então, digamos Que você encontrou Uma diferença aí No produto que você comprou Sei lá Uma geladeira De Três portas Que foi 10 mil reais Você dolarizou Ela era 2 mil dólares E você encontrou Uma mais barata Que Era Sei lá 1.500 dólares E aí Você só vai Ter direito A ressarcir 100 dólares Desses 500 Tá? Porque A Master Só libera 100 dólares Por evento E aí Não pode Ultrapassar 200 dólares Num período De 12 meses Então Os valores São Basicamente Esses Do Master Tá? Aí Glenn Identifiquei Que eu tenho Esse benefício Aconteceu comigo Fiz uma compra Encontrei mais barato Tá dentro do prazo O que é que eu faço? Vamos lá Primeiro passo Entra no site Da bandeira Do benefício Dá a entrada No pedido De ressarcimento Eles vão te encaminhar Um formulário De preenchimento Você preenche E eles vão te pedir Também a documentação Nota fiscal Cópia da fatura Fatura detalhada A comprovação De que você encontrou Mais barato Lembrando que Nessa comprovação Você precisa Deixar muito clara A questão das datas Porque É um dos Pré-requisitos Básicos De utilização Desse seguro Tá? Então Vou deixar Lembrando que Eu estou deixando O link dos dois Tanto avisa Como uma marcha Na descrição Desse vídeo E algumas dúvidas Que podem surgir Primeiro Ah Glenn Eu comprei Parcelado Como é que ele vai Me ressarcir? Ih Não importa Se você comprou O que importa É Está dentro do prazo O seu cartão Oferecer esse benefício E Se foi parcelado À vista O principal ali É que você tenha Feito a compra Integralmente Pelo cartão Então Não pode ter sido Dividido Tem que ter sido 100% Pelo cartão Ou visa Ou marcha Conforme os pré-requisitos E aí Outra dúvida Ah Glenn É Eita Agora outra dúvida Tinha duas Na cabeça Ah Glenn Mas Passou dos 30 dias Será que não teria como O cartão Aceitar Mesmo assim Não 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 tem Sinto muito Deve ter esperado O pinceiro Porque o pinceiro Você ia comprar Mais barato Com certeza E me conta aí Já aconteceu com você? Você já comprou Algo E pouco dia depois Estava mais barato? Se soubesse Se soubesse Se soubesse Se soubesse Se soubesse Esse foi o primeiro vídeo Com dicas Do pincei Aqui no canal Do youtube Você gostou? Quer mais dicas? Então Comenta aí Deixa Deixa seu comentário O que você achou Do vídeo Se foi legal Se esse tipo De conteúdo Me interessar Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, bata o sininho, aí você vai receber notificação toda vez que a gente divulgar algum vídeo. Então lembrando que vídeos de dicas, review de produtos e outros assuntos que podem ajudar no seu dia a dia, você encontra aqui no canal do Pincei, papai!